O iPad 10 é, sem sombra de dúvidas, um dos iPads com melhor custo-benefício da atualidade e também um dos iPads mais queridos por vocês. No vídeo de hoje, eu quero trazer aqui os meus pitacos, minhas opiniões com o que faltou aqui nesse tablet. O que a Apple poderia ter colocado no iPad 10 que ela não colocou. Quer saber quais são esses pontinhos? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como já adiantei pra vocês, é dia de conversar sobre o iPad 10. Um dos tablets com melhor custo-benefício da atualidade. Na verdade, é o iPad com melhor custo-benefício da atualidade. Já fiz vários vídeos sobre esse bichinho aqui no canal. Então realmente, pessoal, é um tablet que tem diversos pontos positivos. É um tablet que tem um design interessante, muito parecido com o que são os iPads da linha Air. Inclusive tem até um aqui, ó. Ele é muito parecido com o iPad Air M1, Air M2. Tá naquela linha, só que faltam algumas coisinhas. Como vocês podem ver, é um tablet bem bonito. E nós já começamos com uma coisa que falta aqui em cima. O iPad 10 não tem ali a conexão com uma Apple Pencil de segunda geração ou Apple Pencil Pro que seja, tá? Assim como aqui, ó. O iPad M2 tem. Tá vendo que o M2 tem? É aqui que você encaixa e carrega a sua Apple Pencil Pro, no caso, né? O iPad 10 não tem. Então ele se resume à compatibilidade com a Apple Pencil USB do tipo C, que é uma boa caneta, sim, pra quem quer estudar, mas não tem sensor de pressão, nem nada disso. Mas, sim, é uma boa caneta pra acompanhar o seu iPad 10. E a Apple Pencil de primeira geração, que no caso é uma caneta mais completa pra profissionais. Se você desenha, se você faz tatuagem, se você tá estudando desenho, o que seja, a Apple Pencil de primeira geração com ali a cabecinha USB Lightning é a melhor, porque ela tem sensor de pressão. Então pra fazer ali layers, lettering, design, tatuagem, tudo isso, ela acaba sendo uma opção mais interessante. Então, tá, mesmo ele não tendo aquela conexãozinha pra Apple Pencil de segunda geração, ele consegue conectar com duas, tá? A Apple Pencil de primeira geração tem que usar um adaptador específico, mas, bom, dá pra utilizar. Só que, sim, seria interessante se ele tivesse ali a possibilidade de conectar com a Apple Pencil 2. Outro ponto, ainda aqui no design do iPad 10, nós temos aqui, ó, quatro espaços ali pra alto-falante. E aí você pensa assim, nossa, então ele é igual ao iPad Pro, tem quatro alto-falantes e vai sair som nos quatro, e não vai sair som nos quatro. O tablet conta, sim, com som estéreo, tem um som de ótima qualidade, inclusive, eu particularmente gosto, dá pra ver um filme, dá pra ver uma série de boas, só que só os alto-falantes da parte superior que funcionam aqui no iPad 10. Então é esse aqui e esse aqui da parte de cima. Sinceramente, eu não sei por que a marca coloca essa caixa, né, quatro orifícios aqui e acaba não colocando alto-falante. Pra mim, isso é um ponto negativo, no caso, algo que faltou. Me incomoda? Bom, não me incomoda, mas o fato de ter os furinhos aqui, com certeza, deve ter um motivo, né? E esses aqui são pontos que eu encontrei como usuário, tá, pessoal? Eu não sou nada além de um usuário que testa mais coisas. Vocês também, com certeza, devem ter detectado outros pontos negativos. Fala aqui nos comentários qual é o outro ponto que te incomoda no iPad 10, ou deixa a sua dúvida também que a galera aqui te ajuda. Se o vídeo tá te ajudando, meu parceiro, desce aqui embaixo, deixa aquele like pra dar moral, pra dar fortalecida aqui no canal, e se inscreve por aqui porque todo santo dia tem um vídeo de tecnologia aqui pra vocês. Outro ponto que não me agrada tanto, assim, no iPad 10, só que a gente tem que entender que nem o iPad Air com chip M.2 tem, é a taxa de atualização aqui do display. O iPad 10 conta com a taxa de atualização de 60 Hz, que é bem básica, bem limitada, digamos assim. Em comparação, nós temos ali o Galaxy Tab S9 FE já com 90 Hz. Esse é um display incrível? É um display com a qualidade muito boa? Sim, é um display com a qualidade muito boa. Mas eu realmente esperava que a Apple colocasse aqui um, sei lá, no mínimo uns 90 Hz, né? Mas o ideal seria 120 Hz pra colocar todos os seus dispositivos na mesma linha. Eles acabam colocando essa taxa de atualização maior lá nos seus iPads Pro e por aí vai. Então o iPad 10 não tem ali no caso essa taxa de atualização. Só que ele tem uma vantagem em comparação com os outros dispositivos mais antigos da Apple, que é a posição da sua câmera frontal. Olha que legal, né? Vou virar ela aqui pra mim. E aí nós temos ela bem centralizada aqui nessa região. Olha que legal. Muito bom pra fazer uma videochamada, né? Enfim, é uma configuração que acaba agradando bastante. No vídeo aqui, nós temos um ponto negativo que o tablet não consegue fazer 4K. E poderia fazer, na minha opinião. É um tablet que, bom, tem hardware suficiente pra isso. Então ele acaba fazendo 4K apenas aqui, ó. Na câmera traseira eu consigo configurar pra 4K 30, deixa eu ver. Vai pra 4K 60? Não. Só 4K 30, né? E a câmera frontal ele faz apenas em Full HD. É ótimo pra videochamadas, mas poderia ser uma qualidade superior. Mas é claro, né, pessoal? Esses pontos que eu tô trazendo aqui pra vocês são pontos que fariam o tablet ser maravilhoso, né? Fariam ele ser perfeito. O iPad 10 é um tablet que tem ótimas configurações, sim. Ele tem um desempenho bacana, ele tem, no caso aqui, um design bonito. Eu particularmente gosto. E o preço dele também acaba sendo interessante. É um tablet que na versão de 64GB tá custando 2,700, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Com 256GB, aí vai pra seus 3 mil e tantos reais, mas é sim uma opção interessante. Se você quiser comprar o seu iPad 10, com o menor valor que a gente encontrar, lacrado, com um ano de garantia, ali com segurança pra chegar na sua casa, dá uma olhadinha aqui na descrição. E nós sempre deixamos aqui pra vocês links de lojas de confiança, tá? Não vai sair clicando em qualquer link na internet. Quer comprar com garantia, com segurança, dá uma olhadinha aqui na descrição. Agora um ponto que o iPad 10 manda muito bem é aqui no seu hardware. Ele consegue rodar praticamente todo e qualquer game com um pé nas costas. Nós temos aqui, no hardware do iPad 10, o mesmo processador que tava presente lá no iPhone 12, que é o A14 Bionic, se eu não me engano. Processador e tanto, que também serviu de base ali pro primeiro chip com a litografia ARC ali da Apple, que foi o M1. Tá presente também lá no iPad Air de quarta geração, que também é um iPad e tanto. Então o hardware dele, pessoal, vai dar conta de rodar absolutamente tudo. Tudo que você quiser, tudo que você imaginar, até mesmo pra editar uns vídeos ali com certa tranquilidade em 4K. Claro, não dá pra você fazer um vídeo enorme ali, um filme, mas dá sim pra você fazer edições rápidas ali no CapCut ou qualquer outro aplicativo mobile. O ponto negativo aqui tá por conta da USB aqui do tablet, que é USB do tipo 6, é um ponto positivo, não podemos negar. Só que ele não tem saída pra vídeo, ele não tem ali USB 3.2, 3.0, que seja, pra você conectar em um monitor. Então não dá pra você utilizar o seu iPad 10 ali como um computador, digamos assim. Ele não vai ter essa usabilidade. Mas, sinceramente, pelo preço que ele custa e pelas facilidades que o tablet entrega em conjunto ali com a caneta que seja, você vai ter uma usabilidade e tanto do dispositivo ali no seu dia a dia. Acaba sendo um tablet mais voltado pra quem quer estudar. Acaba sendo um dispositivo realmente mais voltado pra quem vai dar esse uso ali de ler textos, né? Inclusive, com a utilização da Apple Pencil, você vai ter ali basicamente um caderno infinito na sua mão. Você pode utilizar ali o aplicativo de notas da própria Apple, fazer leitura dinâmica. Enfim, cara, é um dispositivo que vai além do básico. É um dispositivo que realmente tá num patamar de agradar até profissionais com o uso da Apple Pencil de primeira geração ali pra fazer desenhos, pra fazer tatuagens, entre outras coisas. Sinceramente, sim, uma ótima opção de tablet. Hoje o exercício foi falar pra vocês aqui os pontos negativos do dispositivo, que sim, tem. Todo aparelho tem, mas, sinceramente, mesmo com esses pontos, eu diria que ainda é um ótimo dispositivo pra você investir a sua grana. Tem link aqui na descrição pra você aproveitar e comprar o seu iPad 10 com segurança. Clique em um desses dois vídeos pra continuar no canal André Felipe ou ali na minha carinha pra se inscrever por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.